Como é que pode Lívia confidenciar aos filhos o seu amor por esse mortal, pelo Rodrigo, se esse Rodrigo pelo menos fosse eu? É verdade, este Rodrigo é um traidor. E eu, Boris Vladesco, que carrego na minha barriga a tua princesinha. Você nunca pensou no meu sofrimento. Será que daria pra você esquecer sequer um segundo esta reencarnação dessa princesa que não te ama e nunca te amou? Me despreza desse jeito? Com o ciúme desses dois mortais? Quando você tem ao seu lado a mais bela das vampiresas? Por favor, mina, já basta essa dor de cabeça de ressaca. Já basta ver a Lívia toda derretida por esse mortal. Sem dramas, pelo amor de Dráqua. Ótimo! Muito oportuno você ter falado de Drácula, meu caro. Ontem, no calor da festa, Drácula me passou uma cantada. O quê? Até contigo, mas esse Drácula, esse conde, além de imortal, poderosíssimo, maior chupador de sangue de todos os tempos, ele também é um tremendo, de um cara de pau. É verdade. Ele é mesmo um sedutor, sim. Agora você vai ter que tomar uma decisão. Ou você me respeita e esquece a Lívia até o nascimento da Pandorinha, ou eu... Ou... Garoto, eu vou pra Transilvânia. Você decide, Boris. Ai, Conde Drácula! Quantas histórias patinantes! Eu acho que eu seria capaz de passar a minha vida inteira só ouvindo. Quero dizer, a minha morte inteira. Você me lembra muito, Lucy, uma grande paixão que eu tive na minha terra. E há séculos que eu procuro por ela. É mesmo? É mesmo. Quando você se enjurou desse pirário na Vitória, você me procurou na Transilvânia. Estaria te esperando. Ai. O que é que te faz suspirar tanto assim? Ou é segredo? Eu não tenho segredos pra você. Só tô cansada de ficar nessa mesma posição. Não, os meus filhotes são os melhores do mundo, mamãe. Eles foram maravilhosos. Eu tinha certeza que ia acontecer isso. Eu sentia. O Zeca me deu uma tremenda força, me ajudando com os pequenos. Claro que o Juninho foi mais difícil. Mãe! Ó, eu vim morar aqui. Ó, meu amor. O que aconteceu? Tá tudo bem? Agora tá. Vou morar com você, com o avasor. Vou pra escola com os meus irmãos e vou ter uma família de verdade. Sobraram os docinhos e o bolo de ontem. Corre lá antes que o Juninho devore tudo. Tá lá na cozinha. Bilhete do Augusto. Ele disse que viajou e pediu o juizado de menores pra guarda ficar com você. Temporariamente. Assim o Renato poderá se ambientar melhor em seu futuro lar adotivo, onde deverá receber a visita de uma assistente social enviada pela justiça para atestar a integridade da família. Nossa, mas quanta formalidade do Augusto. Mas você sabe de uma coisa? Mãe, no fundo, no fundo ele tá dando o braço a torcer. É, ele viu que a gente tinha razão, teve que viajar e resolveu deixar o Renato aqui ao invés de deixar ele nas garras da Marta. Conta, conta, conta pra ela. A dona Marta viajou com o doutor Augusto, dona Lívia. A Marta? Com o Augusto? Contente? Parece que eu tô sonhando. Nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Então, José Carlos Vladesco. Não pensa que as coisas vão se resolver assim de uma maneira tão simples como tu imaginas. Quero saber se tu vais ou não vais cumprir o acordo que eu fiz com Ezequiel. Toma